Olá pessoal, eu vou mostrar hoje um vídeo diferente aí, eu preciso eliminar um problema que me apareceu na Kombi, é eu tô aqui com o Luiz meu amigo aqui ó, o Luiz vai de motorista e eu vou entrar na Kombi lá pra me fazer uma filmagem e descobrir onde que é o barulho a Kombi tá com barulho muito grande na lataria lá atrás e eu dirigindo não consigo ver qual que é o problema aí o Luiz vai aqui e eu vou filmando lá atrás, eu vou acompanhar lá atrás pra me ver se eu consigo descobrir onde que é o problema onde que tá o barulho, que ela tá estralando demais aqui Ô Luiz, se você dá a volta no quarteirão aí e encosta lá no mesmo lugar passar numa rua aí com bastante tripidação, viu? Se quiser subir mais pra cima e lá na cascatinha pode ir também aí E 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 aí vai direto, vai direto, vai direto e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.